AAAAAA! Eu vou te dar! AAAAAAA! Ai meu Deus do céu! Não, 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 não! O que aconteceu com a minha mamãe? Ela tá louca! Sai fora, sai da frente, tio! Sai da frente! Ai, ai, ai eu caí! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, eu vou pegar essa mulher! Não, 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 não! Ela tá aqui! Não, não, não! Ela quase chegou... Ela quase chegou perto de mim! Eu tenho medo de água! Será que eu vou pular? Não, não, não! Será que eu vou pular? Será que eu vou pular? AAAAAAA! 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 Ai, ai, ai! Deixa que eu sou aqui! Eu vou pegar o barco! Eu vou pegar esse barco e vou embora daqui! Eu vou te pegar na bolacha, garoto! Não, mamãe! Não, mamãe! Ai, esse barco está cada vez mais longe! Ai, será que eu não vou conseguir? Será que eu vou co... Uhuuuu! Usei as tenhas do Homem-Aranha! E consegui fugir! Você nunca vai conseguir fazer isso, mamãe do mal! AAAAAAA! Você vai vencer o céu! AAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! Eu vou te pegar essa bolacha! Ai, eu acho que eu consegui distrair e fugir da minha mamãe! Yes! Aqui ela nunca vai me achar na praia! Nunca, 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 nunca! Ai, ai, agora... Ah! Parei meu barquinho aqui, vou descer e eu só preciso... É, tem que ser, não quer pegar uma coisa! Ah! Tá vendo? Nunca! Quer saber? Toma! Pronto! Eu acho que eu dei uma despistada nela! Mas isso não acabou! Eu preciso da ajuda de alguém pra poder, sei lá, acabar com essa maldia, o chão dela! E pra isso, eu vou ter que encontrar alguém que entende muito de maldição! Ai, eu vou durante a cidade procurar o meu amigo bebê Hulk pra poder me ajudar! Galera, olha só o apuro que o bebê Sonic tá! Será que ele vai conseguir ou não essa ajuda? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, pro YouTube mandar vídeos pra você! E comenta aí o número 1, se você acha essa aventura legal! E o número 2, se você acha essa aventura sensacional! Agora, bora acompanhar essa aventura! Meu zéu, meu guia, eliminando todos os falsos! Meu nome é bebê Hulk e eu ando descalço! Minha fraldinha... Isso, comecei, amor! Comecei de novo, vai! Meu zéu, meu... Meu zéu, meu guia, eliminando todos os falsos! Eu sou o bebê Hulk e sou o do descalço! Minha fraldinha roxa e eu arraso! Bebê Sonic! Bebê Hulk! Cara, nós temos que desvendar o mistério! Minha mamãe acabou sendo infectada pela maldição.exe! Caraca, cara, que deideira! É sério? Então, cara, a minha mamãe foi infectada! Esconde, 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 esconde! Quem é aquele mamãe? É o Sonic, cara! Seu pai! Não, não é meu papai! Meu papai não é daquele tamanho! É verdade, aquele cara parece velho! Espera! Olha, eu precisava encontrar alguém que fosse muito mal pra poder ver o antídoto contra a maldição da minha mamãe! Cara, será que Sonic.exe é aquele ali? Não, será que ele vai se transformar ainda? Talvez! Talvez a gente possa fazer ele se transformar no Sonic.exe! E daí ele tem um antídoto pra minha mamãe! Exatamente! O que ele tá falando? Por que ele tá andando encostado na parede? Eu não sei, será que ele vai falar alguma coisa? Deixa eu ver! Ai, ai! Como é legal viver esse dia sendo um Sonic humano! Eu tomei o antídoto de crescimento e agora eu tenho um corpo de um humano na cabeça de um... Ai, 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 parede maldita! Na cabeça de um moriço! Caraca! Ele é o meu papai que virou adulto e tá andando todo fugado! Deixa eu ajudar ele! Olha o seu pai, cara! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tropecei! Não é possível que ele já foi a todo ano só encostando nele! Ele é frágil! Será que agora ele vai se transformar no mal? Não! Eu vou devorar a alma de vocês! Sai o demônio! Ele tá correndo atrás de você, cara! É ele que vai ter que ter o antídoto pra nós agora mas eu acho que ele é do mal! Caramba, será? Ele tá andando... Ai, ele tá correndo! Ele tá correndo! Vamos ver se ele vai ver a gente aqui! Vamos ver se ele vai ver a gente! Ele não vai ver não! Acho que ele não vê não! Acho que ele não vê não! Corre! Corre! Tem sensação! Ele vai correr atrás de nós! Vamos pegar essa! A desporta é muito ruim! Vai aqui! Vai ter um carro aqui! Yes! Ah! Ele continua! Ele continua! Ele continua! Ele tá vindo! Jocou! Jocou! Figas! 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 Não tô valendo! Não tô valendo não! Vou entrar nesse carro aqui! Ele vai... Eita! Ele tá te seguindo! Ah! Eu acho que ele é seu amigo! Ah! Se a gente pegar um carro perto perto, ele vai cair... Entra aí! Pronto aí, cara! Deixa eu ver se ele é legal! Ele é nosso amigo! Ele é nosso amigo! Você pode ajudar a gente, Sonic? Eu quero uma namorada.exe! Ah! Mas nós temos um problema! Porque ela precisa de antídoto! Antídoto? Como assim? Ah! Um antídoto, Sr. Sonic.exe! Pra ela parar de ser a do mal! Porque ela é minha mamãe! É verdade! A gente tem que extrair o seu poder pra tentar criar uma... Uma vacina pra curar a Amy Rose! Eeeeh! Mas você que tem que aplicar! É... Você que tem que... Eu que tenho que... É o Sonic que vai aplicar! Eeeeh! É ele que vai aplicar! Eu? Ah! Legal! Eu fiz um curso de enfermagem! Eeeeh! Mas pra poder fazer ele querer fazer isso, sabe o que eu vou fazer? Ok! Explode o cigarro! Explode o cigarro! E vai! 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 Agora eu acho que ele vai tá... Ele já mentalizou isso na cabeça dele! E ele vai fazer isso! Eeeeh! 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 Agora vamos lá no pira onde a minha mamãe tá! Pra ver ele aplicando essa coisa nelas! Cara! 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 Ali! Ele já tá ali! Ele já tá ali! Alá! 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 Vamos analisar o que eles estão falando! Eu nunca vou voltar a ser o normal! Claro que vai! Eu vou aplicar essa vacina que está na minha mão! Vou aplicar em você! E você vai voltar a ser tudo bem! Nunca! Eu quero ser quem eu sou porque eu sou empoderada! Cala a boca, mulher! Ai! Não venha! Que machista! É! Vem cá, perua! Vem! Não, 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 não! Você vai acabar com você! Você não vai me acertar nada! Você vai tomar! Vai tomar vacina! Vai tomar vacina! Não, não, não! Não, de jeito nenhum! Quer ver? Vou te dar noção que eu te... Toma! Ai! Você! Ai! Você é muito forte! Ai! Ai, meu Deus do céu! Olha essa briga! Ele bateu nela! Cara! Que louco! Vou te vacinar aqui! Eu vacinei! Ele caiu! Ele deu uma dose! Vamos ver a onda que ele vai dar! Vem! Vem pra cima então, Lapinha! Vem! Ela tá errando tudo! Ela tá errando tudo! Ai, meu Deus do céu! Vamos ver se ela acerta os outros! Vamos ver se eles acertam! Toma! Meu Deus! Ele derrubou ela! Eu botei uma vacina no meu pé! Agora toma! Ai, meu Deus! Será que ele vai conseguir vacinar ela? Caraca! Deixa eu ver! Cara! Eu acho que você tem que... Deixa eu ajudar aí! Vacinei ela! Vai! É! Vacinei ela! Ai! Eu acho que ela vacinou, hein! Agora passa o olho! Ah! Cuidado! Ele quer vacinar você, cara! Toma! Que grossa! Pronto! Vamos ver se ela melhorou! Mamãe, mamãe! Você melhorou! O Sonic curou você! Mamãe! Ah! Mamãe! Graças a Deus você foi melhorada! Ai, filho! Muito obrigado! Você e seu filho e meu amigo Hulk são muito bons! Docinho da vitória! Deus é o meu guia! Ele me deu no todo espaço! Ele me deu no todo espaço! Yeah! Deixa o like, galera! Se inscreve no canal! E Deus é o nosso guia! Beijo pra vocês!